Música Da minha família, Maria passa na frente. Dos meus filhos, Maria passa na frente. Dos meus pais, Maria passa na frente. Do meu trabalho, Maria passa na frente. Da minha saúde, Maria passa na frente. Da minha casa, Maria passa na frente. Dos doentes, Maria passa na frente. Das minhas finanças, Maria passa na frente. Dos parentes falecidos, Maria passa na frente. Dos meus medos, Maria passa na frente. Dos meus pensamentos, Maria passa na frente. Das minhas palavras, Maria passa na frente. Dos meus estudos, Maria passa na frente. Do meu passado, Maria passa na frente. Do meu presente, Maria passa na frente. Do meu futuro, Maria passa na frente. Das minhas aflições, Maria passa na frente. dos meus amigos, Maria passa na frente, dos meus inimigos, Maria passa na frente, dos que passam necessidades, Maria passa na frente. Maria passa na frente, de todas as minhas necessidades, Maria passa na frente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém.